Em Araraquara também a movimentação está tranquila nos postos de saúde. A cidade reforça a medida para atender os pacientes com sintomas do novo coronavírus. E a gente vai falar para lá, falar com o Matheus Teixeira. Matheus, como é que estão as informações por aí? E também já aproveito para dar Feliz Páscoa para você. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Feliz Páscoa para você. E por enquanto a movimentação aqui no posto de saúde, na verdade na UPA da Vila Xavier, é bem tranquila. Na realidade, não há ninguém por aqui nesse momento. Nós estivemos por aqui durante essa semana mostrando um pouco das mudanças realizadas no local, esse que é o centro de triagem do coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, essa UPA recebe apenas pessoas que apresentarem os sintomas do Covid-19 e síndromes gripais. Nesse momento, não há ninguém, como já reforçando essa informação, em conversa essa semana com a secretária da saúde, Eliana Naim, como vocês puderam acompanhar, o movimento das unidades de saúde do município como um todo não apresentaram tanta diferença. Vale destacar que os profissionais da saúde por aqui estão todos com equipamentos de proteção individual. E lembrando também que hoje as UBDS estão fechadas por conta do feriado, mas em dias normais estão funcionando em horários especiais. O horário de funcionamento é das sete da manhã até as oito da noite. E falando em profissionais de saúde, Araraquara registrou mais seis casos de coronavírus ontem. E desses seis casos, cinco são de profissionais de saúde e um caso é de uma mulher de 55 anos. Rafael. Ô Matheus, pelo fato de estar um pouco mais tranquila a situação em Araraquara, a Prefeitura deveria pensar em reabrir o comércio? Pois é, Rafael. Na realidade, assim, é uma questão importante para a gente reforçar. Os atendimentos aqui nas UPAs, eles estão tranquilos realmente. Porém, o número de pessoas com casos confirmados de coronavírus está subindo na cidade. Ontem mesmo foram registrados seis casos. Porém, é uma questão que a Prefeitura realmente precisa se preocupar. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Matheus. Obrigado por assistir.